Que obra poder se igualar Aquela sobre a cruz Que morte pode resgatar Se não ardei Jesus Teu amor, teu amor Ó Cordeiro Divinal Só agora é que posso entender Tu pagastes a Deus Meu pecado, meu mal E fizeste feliz, ó meu viver Por toda minha transgressão Morreu Jesus, ó Rei A sua imensa compaixão Jamais esquecerei Teu amor, teu amor Ó Cordeiro Divinal Só agora é que posso entender Tu pagastes a Deus Meu pecado, meu mal E fizeste feliz, ó meu viver Ó meu Jesus Jesus que te darei Pecado, meu mal E fizeste feliz, ó meu viver Eu vou te dar nosso amor E fizeste feliz, ó meu Senhor Eu vou te dar nosso amor Eu vou te dar nosso amor E me ajudou a dar minha vida E te dar nosso amor Eu vou te dar nosso amor E você vai te dar nosso amor